E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando, sou o Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy M14 5G. A dica é de como você proteger o acesso ao seu celular e também a aplicativos utilizando a biometria, utilizando aí a impressão digital. É bem simples, bem fácil usar esse recurso, você vai fazer assim, vou clicar para cima, vou aqui nas configurações do celular e aqui nas configurações é só você vir descendo até tela de bloqueio. Dê essas opções e vem em tela de bloqueio. Aqui em tela de bloqueio outras opções vão aparecer, dentre várias opções que tem aqui você vai em tipo de bloqueio de tela. Aqui em tipo de bloqueio de tela, o que você vai fazer nesse momento é o seguinte, aqui em tipo de bloqueio de tela tem vários e vem em impressões digitais. Temos aqui, impressões digitais, posso clicar em cima. Ele diz que é um modo rápido e fácil de desbloquear seu telefone e também validar-se nos aplicativos. Então vamos clicar em continuar. E agora ele pede que você defina um tipo de bloqueio de tela que vai funcionar em conjunto. De repente você esquece, aí a parte da impressão digital para de ler, dá algum erro, então você precisa de uma outra camada de segurança. Eu vou colocar PIN e nesse PIN vou colocar aqui, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6 vezes o número 2, ele diz que tem que ter pelo menos 6 dígitos, então está tudo certo. Eu vou usar assim mesmo, que é um PIN muito fácil, ele diz, mas é só teste, então vou validar aqui dessa forma, clicando em OK. E ele vai agora pedir para que eu configure o meu escaneamento da impressão digital. Esse aqui ele tem aqui, junto com o botão Power, então basta com que você segure o seu celular e vá colocando aqui o dedo para que ele vá gravando. Você vai colocando aqui, você levanta e volta o dedo, levanta e volta o dedo, até ele chegar em 100%. Lembrando que se você não estiver inscrito no nosso canal, não perca tempo, faça sua inscrição e ative também o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. A sua inscrição ajuda muito o projeto do canal, ajuda o canal a continuar crescendo, faça parte você também dessa comunidade aqui, para ter vídeos diários que vem ajudando muitas pessoas todos os dias. Está ali já a impressão digital adicionada, está mostrando ali, eu posso adicionar outra, de repente, da outra mão aqui, algum dedo da mesma mão, da outra mão, de outra pessoa, eu não quero, então clico em concluído. Vai chegar na tela de notificações. Aqui na tela de notificações, você pode deixar ativado para ler notificações lá na tela de bloqueio. Eu, particularmente, não gosto, não preciso desse recurso, então vou simplesmente clicar em concluído aqui, deixando desativado, concluído. Tem uma opção aqui que é o desbloqueio remoto, esse é um recurso nativo da Samsung. Quando você clica nele, ele vai agora usar um desbloqueamento remoto, caso você esqueça a senha. Eu não vou usar nesse momento, só vou seguir aqui com a configuração, normalmente vou clicar em cancelar. Já mostrou ali que eu tenho PIN e impressões digitais configuradas. Significa que quando eu for bloquear o celular, eu vou usar um dedo diferente, bloquear, desbloquear, ele está tentando encontrar o sensor, não achou. Então eu posso clicar para cima e colocar aquele PIN, ele é justamente para isso. Caso alguma coisa aconteça e não dê certo, eu acesso o celular. Mas agora eu vou bloquear e vou desbloquear com aquela impressão que eu coloquei, com o dedo correto. Quando você colocar o dedo aqui correto, ele vai mostrar que você consegue. Caso ele não esteja pegando aqui, você põe o celular em uma posição certa. Então vamos colocar aqui, ele aqui, se você demorou e ele não identificou, ele bloqueia e você tem que colocar o PIN. Vou agora segurar nessa posição, que a impressão digital vai pegar melhor. Então vamos aqui, bloquear, e vou desbloquear colocando o dedo correto aqui nessa parte, para que ele desbloqueie aqui e já acessou. Já acessou, normalmente ele vai aqui pegar e já desbloqueou essa parte aqui, somente utilizando a biometria. Com certeza é uma função que vai te ajudar. Na parte de cima do vídeo, você vai ver aí uma playlist bem interessante com outras dicas, truques, funções e recursos desse smartphone que podem te ajudar. Assim também como um vídeo já sugerido para você continuar assistindo e aprendendo. Gostou do vídeo? Deixe um like, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Gostou do vídeo? Vamos lá.